Esse é o Acápsio e nós vamos falar sobre o Gunther Fellinger, que é um representante da OTAN para a inclusão de novos países, inclusive a Ucrânia. E ele fez uma crítica ao Brasil que o pessoal aqui levou a sério. Impressionante, o pessoal faz brincadeira com o Brasil. O brasileiro já leva a sério, já está achando que o cara está atacando o Brasil, quer dividir o Brasil. O fato é que ele fez essa brincadeira com vários países que estão se alinhando à Rússia. E a grande crítica que ele faz aqui não é ao BRICS em si, até porque o BRICS é irrelevante no final das contas. A grande crítica que ele faz é justamente ao Lula. Que, como eu falei para vocês, havia uma imagem aí no pessoal do mundo livre, vamos dizer assim, das pessoas que acreditavam na verdade e coisa e tal, que o Lula resolveria o problema do Brasil. Eu deixei sempre muito claro que é o contrário disso, o Lula é um passo atrás. Enfim, vamos entender o que está acontecendo aqui, o que o cara quis fazer, qual foi a brincadeira que ele fez e por que isso deixou o pessoal aqui no Brasil tão irritado. Não a mim. Eu achei a sugestão dele ótima. Na verdade, se ele dividisse o Brasil do jeito que ele fez ali, eu estou dentro. Apoiava totalmente. Mas não vai acontecer. Foi só uma brincadeira. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente. Eu estou sem o meu sistema aqui, vocês sabem. Não tenho ainda como acreditar as notícias a quem sugere elas. Mas agradeço a todo mundo que sugeriu as notícias e agradeço a você também que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, quem é o Gunter Fellinger? Vamos tentar entender isso daqui. O cara, ele está aqui... A questão toda foi isso. O cara fez uma brincadeira no Twitter. Ele é aqui o chefe do Comitê Europeu da OTAN para o crescimento da OTAN. Então, tem vários países que querem entrar na OTAN e ele está coordenando esse tipo de coisa pela OTAN. Tem o Kosovo, a Ucrânia, a Bósnia, a Áustria, a Moldova, a Irlanda, a Geórgia. Enfim, todos eles querem entrar na comunidade europeia. E ele que está coordenando esse processo lá. E como toda pessoa é de bem, como toda pessoa com a cabeça no lugar, ele está vendo, evidentemente, o mal que a Rússia está fazendo à Ucrânia e está, da maneira correta, querendo trabalhar para a Ucrânia entrar na OTAN. A Ucrânia, como vocês sabem, está querendo entrar tanto na comunidade europeia quanto na OTAN. Então, o caso dele aqui é com a OTAN. E o que ele fez? Qual foi a brincadeira que ele fez? Primeira coisa, ele postou esse tweet aqui. Após esse encontro do BRICS, eu começo a pensar se o corrupto socialista do Lula não é a esperança do mundo livre, mas, ao contrário, vai levar o Brasil na mesma direção que Rússia, China e Irã. Eu vou falar isso claramente. Se você, Lula oficial, se juntar ao eixo hostil do genocídio, eu vou começar a pedir o desmantelamento do Brasil. E daí ele botou aqui uma primeira figura, depois ele botou essa outra aqui, querendo que o Brasil fique com Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e o Centro-Oeste seria o Brasil propriamente dito, São Paulo seria um outro país, o Sul seria outro país, o Nordeste e o Norte. Enfim, isso aqui que ele está fazendo, gente, é uma brincadeira. O ponto que ele está fazendo aqui é justamente que, como eu falei para vocês, muita gente na Europa não assiste o Ancapsul ainda. Muita gente não assiste os meus vídeos aqui, em que eu expliquei isso muito antes da eleição. Então, Lula não é um esquerdista no padrão europeu. Eles estão acostumados lá com progressistas. Não, o Lula é um ditador. O Lula é um corrupto, filho da puta. É um idiota completo, um socialista, que só vai levar o Brasil para o lado das ditaduras. Eu cantei essa pedra muito antes da eleição do Lula. E falei também, Bolsonaro estava errado também. Bolsonaro errou ao apoiar a Rússia. Olha só o erro que foi o Bolsonaro ter feito isso. Porque se Bolsonaro se alinha do lado correto à Ucrânia, ele ia automaticamente ganhar alguma simpatia de pelo menos vários países da Europa e dos Estados Unidos e poderia jogar o Lula do outro lado. Eu sei que países da Europa e dos Estados Unidos não iriam necessariamente mudar o resultado da eleição aqui no Brasil. Mas o fato é que muita gente lá na Europa, muita gente nos Estados Unidos foi contra o Bolsonaro exatamente pensando nessa ideia que talvez o Lula fosse o responsável por salvar o Brasil, por tirar o Brasil das mãos da Rússia e coisa e tal, e botar o Brasil para o lado correto, para o lado dos países livres e coisa e tal. Olha a inocência desse pessoal. Eu falei, eu avisei aqui no meu canal. Não tem essa não. Bolsonaro errou sim, mas Bolsonaro poderia ser convencido. O Lula não tinha como ser convencido. Não tem como convencer o Lula. O Lula é um amante de ditador já de 200 anos. O Lula sempre amou essas ditaduras. O sonho da cabeça do Lula é fazer o que o Fidel Castro fez em Cuba. É isso que o Lula quer para o Brasil. Não tenha dúvida nenhuma. Ele acha que aquilo ali que o Fidel Castro fez em Cuba é o ápice da capacidade humana. E ele quer isso para o Brasil. Infelizmente, olha a tragédia que é a vida lá em Cuba. Enfim, é o que eu falo. O cara fez uma brincadeira. Ele botou aqui um mapa histórico do Brasil, separando as regiões aqui, que seria Pedrônia aqui no Sul, Amazônia aqui, Recife. E o Brasil ficaria só com Rio de Janeiro, São Paulo e alguma coisa aqui da Bahia. Enfim, esses mapas aqui. O ponto aqui, olha só. Ele fez a mesma coisa com o Irã. Falou a mesma coisa do Irã. Falou a mesma coisa da Rússia e coisa e tal. E o ponto que ele está colocando aqui, que ele está brincando, é justamente isso, que esses países todos têm que ser desmantelados para poder se encaixar no mundo livre, para poder entrar na OCDE, no Mercosul e coisa e tal. O ponto dele aqui é justamente que essa ideia de mundo multipolar é o seguinte, você tem um mundo hoje que tem um mundo livre, um mundo democrático, um mundo em que você tem respeito às liberdades individuais, que basicamente é hoje os Estados Unidos e a Europa. Você não tem respeito à liberdade individual na Rússia. Você não tem respeito à liberdade individual na China. Não tem em nenhum desses. No Irã, caramba, no Irã, olha a perseguição que é contra o pessoal que protestou lá. E o Brasil está indo bonitinho junto com o pessoal. E muita gente aqui no Brasil aplaudindo. É, mundo multipolarizado. Vamos lá para o outro polo, o polo das merda. E caramba, o pessoal está com problema, está comendo cocô, está achando que que notícia é essa? Não, eu não acho que os Estados Unidos é perfeito e está só fazendo coisa boa com o Brasil. Não, eu concordo. Tem um monte de crítica com os Estados Unidos e com a Europa também. Eu mesmo critico muito, principalmente a Europa. Os Estados Unidos nem têm se metido tanto nessa questão de ambientalismo quanto a Europa tem. Tem muitas críticas da comunidade europeia mesmo. O pessoal lá trata o Brasil como se fosse o vilão do clima, quando o Brasil, na verdade, é o país que mais preservou a natureza, que mais tem fonte limpa de energia, que mais tem, é o país mais verde do mundo. E o pessoal critica a gente como se a gente fosse o vilão, porque por meia dúzia de queimada na Amazônia. Cara, queimada tem mesmo, não tem jeito não. Todo ano tem de vez em quando lá. Aí fica o pessoal fazendo esse caso enorme como se fosse uma coisa triste. Enfim, o que está claro para mim é isso. O Lula sempre foi em direção à ditadura, em direção ao genocídio, em direção ao lado ruim. E faltou o pessoal da Europa se acordar para isso. Bolsonaro tem lá seus defeitos? Tem. Mas ele podia ser movido. Ele podia ser convencido. Ele foi o cara que quis entrar o Brasil na OCDE, negociou até entrar na OTAN com o Trump, cara. O Brasil era parceiro da OTAN, passou a ser parceiro da OTAN com o acordo do Bolsonaro com o Trump. Então, é o que eu falo para vocês. Esse troço todo aqui, esse episódio aqui, só mostra a desilusão do pessoal lá da Europa com o que é o Lula. Mas só porque eles não assistiam o Ancapsul. Se assistissem o Ancapsul, eles já estavam sabendo a merda que é o Lula e como que isso ia só piorar a imagem do Brasil. Agora, o que a gente tem que lutar aqui no Brasil é para a gente não emburacar de vez na política externa para esses países autoritários, porque o que a gente está vendo acontecer é isso daí. Isso daqui é uma brincadeira dele? É, é uma brincadeira dele. Agora, olha, não vou descartar não, isso daqui está caminhando, pode caminhar para uma terceira guerra mundial e a gente está entrando do lado dos nazistas, a gente está indo para o polo autoritário. Esse negócio de mundo multipolar eu acho ótimo se tivessem polos livres competindo, não tem. Tem um polo livre que é a Europa e os Estados Unidos e tem um monte de ditadura do outro lado, China, Rússia, não sei mais o que. Onde que vocês estão com a cabeça? A gente está entrando na terceira guerra mundial, talvez, do lado do eixo, do lado dos ruins. Olha só, isso pode ter consequências muito sérias para o Brasil no futuro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho